Que cadência esse cara tá colocando a subida? Você já se imaginou subir igual o Alisson Tigrinho aí? Dá uma olhada na passada desse cara nessa subida aí, ó. Olha o ritmo de perna. Isso é uma cadência que nós podemos chamar de cadência eficiente, aquela que a bike anda. Se você quer andar assim, gosta de andar assim, ou realmente gostaria de competir desse jeito, andar melhor, eu vou mostrar hoje tudo sobre cadência. Como você conta, o que é a cadência eficiente, como você acha a sua cadência natural, e também um treino específico de alternância de cadência que vai fazer você destravar suas pernas de uma vez por todas. E outra, a questão da cadência, ela começa em você saber contar ela, tá? A primeira maneira é você contar realmente, mas eu vou mostrar daqui a pouco. A segunda é usar um dispositivo, tá? Existem vários no mercado hoje. Esse aqui é um deles, é um Garmin, onde tudo que eu coloco nele vai direto para... Tudo que eu pedalo vai direto para ele. Então, por exemplo, eu vou estar com ele no guidão da bicicleta e lá no meu pé de vela vai ter um sensor, tá? Aí o sensor manda informação para cá. Então, na hora, eu bato o olho aqui e vejo, caraca, lá eu estou com 80 RPM, eu estou com 90, eu estou com 95. Poxa, está mais fácil a 90 e assim eu vou me descobrindo, certo? A segunda maneira, ou talvez a primeira, é você contar a cadência. Poxa, como que conta uma cadência? Quer ver como? Entra aqui comigo, dentro da plataforma do Fundamentos, ó. Essa é uma plataforma online, tá bom? Que os alunos do Pelotão Mafra têm acesso a ela. Escuta aí para você ver como que conta a cadência. Contar. E como que é feita a contagem? Você vai pedalar e durante 30 segundos, você conta quantas vezes você girou o pedal aqui. Aí você multiplica por dois, porque é um minuto, certo? 30 segundos é metade de um minuto e vai dar a cadência. No meu caso aqui, eu tenho um mostrador de cadência, então eu não preciso, fica mais fácil. Mas eu quero... ...contar para você aprender. Ó. Eu vou dar start no meu dispositivo. Se você não tem o Garmin, lá na aula eu comentei isso. Pega um relógio, amarra ele no guidão da bicicleta. Eu fiz isso durante muitos anos para conseguir controlar a minha cadência, que eu não tinha o dispositivo. Ó. Então agora, ó. 30 segundos, ó. Quantas vezes o joelho bate em cima, ó. Eu já estou contando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 42. Ó, se deu 42, minha cadência em um minuto é 84. Lembrando, ó, que eu estou contando o quê? Quantas vezes o meu joelho vem aqui em cima a referência. Ah, Elton, eu posso contar o pé lá embaixo? Pode. Mas aqui é uma referência para você não errar, ó. Cada vez que a perna vem perto do meu cotovelo, eu conto uma. Você escolhe uma perna, é claro, e vai contando. Multiplica por 2, vai dar a sua cadência. Agora, presta atenção. Lógico que na hora que você estiver lá na estrada, na terra, você não precisa ficar ficcionado contando toda hora. Não. Você vai fazer isso a cada... Entendeu? Viu como conta? Você pode fazer isso na bicicleta de estrada, igual eu estou ali em cima de um rolo de treino, na bicicleta de motão bike, no asfalto, na terra, tanto faz, tá? Se você não tem um medidor igual eu tenho aqui, que mostra em tempo real, e você vai usar, contar através do relógio ali em tempos, segundos, não tem problema, faz isso. Igual eu falo ali na continuidade, você não precisa contar toda hora, mas você tem que replicar isso mais vezes para não se perder. Quando eu não tinha nada, só tinha um relógio de pulso que eu punha ali na bicicleta, com um macarrão de piscina ali, para poder ver o meu tempo, essas coisas, eu contava, na hora que eu percebia que eu estava me perdendo, eu ia lá e contava de novo, mesmo que eu tivesse que fazer isso repetidamente. E isso transformou no ciclista que eu sou hoje, que eu tenho uma boa coordenação motor. Então eu recomendo que você faça. Qualquer dispositivo serve para contar cadência, tá? Existe o Garmin, que são os mais tecnológicos, e existem outros mais baratos também, que fazem a mesma função. Dá uma olhadinha na loja da tua cidade, que você vai achar a melhor opção em relação a isso. E o interessante é que a cadência não é só na motobike, ela é em qualquer esporte de duas rodas cíclico. Por exemplo, dá uma olhadinha na ID. Essa aí é uma chegada de uma grande volta do Tour de France desse ano. Esse na frente é o de Jay Polgarte. Olha a cadência desse cara. Ele faz curva, ele está subindo, ele está no semiplano e a cadência é a mesma. Ele não para de manter a pressão no pedal. Olha que show. Então o que eu quero dizer? Se um cara desse nível, gente, mesmo na hora que vai chegar, ele não solta o pedal, ele continua no ritmo de perna, é porque realmente esse tipo de cadência, a cadência é eficiente para você ter resultado. É isso que eu quero mostrar. Então, ou seja, se você vai sair para pedalar na estrada, se você sair para pedalar na estrada de terra ou no asfalto, cadência é importante. Existe um ponto ali que é o seguinte. Essa semana eu saí para dar aula para um aluno de bike e durante a aula a gente fez treinos de cadência, com alternância de cadência em plano e em subida. Em cada execução de exercício que você vai ver daqui a pouco, ele tinha um intervalo. Nesse intervalo eu falava assim, agora é cinco minutos para você rodar do jeito que você quiser, na cadência que você quiser, no ritmo que você quiser. Na hora que eu falava isso, ele ficava com a pedalada assim, bem lenta, super lenta. O que acontece nesse momento? Aí eu perguntei para ele, cara, você gosta de andar com a cadência assim, baixa, né? Ah, é mais fácil. Eu sinto que é mais fácil, eu não fico ofegante. A questão não é ser mais fácil, a questão é você não ter eficiência. Porque assim, a curto prazo pode ser gostoso você pedalar devagarzinho assim, com a marcha pesada. Só que a longo prazo você vai perder força. E consequentemente você vai ficar mais tempo no percurso. Tá bom? Mas não fica preocupado não, que eu vou explicar mais sobre isso. E uma pergunta que fizeram para mim também essa semana, sobre subida. Eu, Elton, e na subida? Qual que é a cadência ideal? Existe uma cadência ideal para cada um na subida? Eu vou te ensinar a achar a cadência ideal. Mas dá uma olhadinha no Alisson Tigrinho fazendo uma subida dura aqui de terra. Olha essa subida, que ela é longa e ela é dura, porque olha o tempo que demora para ele chegar perto da câmera, sendo que ele está, a distância ele é relativamente perto. Olha o tempo. Mas observa o ritmo de perna dele, como ele não está com uma cadência muito acelerada, está com uma cadência moderada. Por que ele está com uma cadência moderada? Porque a subida é dura. Então a melhor cadência que ele consegue manter em uma subida dessa característica é essa aí, que deve estar girando em torno de 70, 75, às vezes 80 de cadência. E um dado importante, observa que quando ele pedala em pé, a hora que ele vai sentar, ele dá uma acelerada. As últimas duas, três pedaladas, ele dá uma acelerada. Por que? A hora que ele sentar, ele vai conseguir manter a mesma cadência que ele estava antes. E qual é o recurso que ele usa para manter essa cadência? O recurso é justamente a troca de marcha. Então ele está naquele ritmo de perna. E ele percebe que ele não vai conseguir manter, o que ele faz? Ele deixa uma mais leve. Ele percebe que ficou fácil, ele deixa uma mais pesada. E assim vai. Então ele não descaracteriza o ritmo dele. E observa no finalzinho agora. Eu vou voltar aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai sentar. Olha como ele dá uma acelerada. Ele olha para trás. Ele acelera, olha para trás e senta. Olha o ritmo de perna dele. Ele estava na subida e agora deu uma descidinha de plano. Ele manteve a mesma cadência, trocando a marcha. Ou seja, ele gerando eficiência, tanto na subida como no plano. Sobre a cadência ideal, primeiro você tem que descobrir qual é a sua cadência natural. E como que você descobre? Quer ver? Dá uma olhada aqui agora. Vamos voltar para o pelotão. Eu quero também aproveitar para explicar para você o que é o pelotão. É uma plataforma de treino onde eu explico tudo sobre bike. Tem aqui uma parte, como eu falo, treinamento intensivo para competição. Aqui tem uma planilha de quatro semanas de treinamento para você participar de uma prova de motão bike. Trinta dias, desafio, trinta dias de emagrecimento. São quatro semanas de planilha de treino e de alimentação para você perder peso em quatro semanas. Os cardápios e assim vai. Mas vamos olhar a cadência específica? Como que você pode melhorar a sua cadência? Eu quero mostrar isso aqui. A sua cadência ideal. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo juntos. Deixa eu pôr ele aqui para rodar. O interessante da plataforma de treino é que ela é viva. O que eu quero dizer? Ela... Você vai pegar... Eu vou pôr ela para rodar aqui para você. Espera aí. A plataforma de treino é viva. Então, constantemente, eu estou colocando mais conteúdo nela. Principalmente, conteúdo prático. Você pode olhar, assistir e já ir lá e colocar em prática na rua. Vamos dar uma olhadinha aqui do que eu estou falando sobre o que é cadência natural? Vem aqui comigo. Pegar um lugar igual eu estou aqui, uma reta grande e você vai girar um tempo nela, tá? Então, vem comigo aqui. Você vai, não preocupar com nada. Você vai ficar um minuto pedalando do seu jeito, ó. Do seu jeito. Depois que você pedalar um minuto assim, você vai marcar os 30 segundos e vai contar a sua cadência. Lembra que eu ensinei, ó? Quantas vezes o seu joelho vem aqui em cima em 30 segundos? Você olha no relógio e conta. Um, dois, três, quatro. Vamos supor que a minha tenha dado aqui 80. Legal. 80 rotações. Ou, na verdade, 40, né? Deu 40 em 30 segundos. Você multiplicou por dois, deu 80. Quer dizer que a tua cadência eficiente é 80. Só que o interessante é que não basta você fazer isso somente no plano. Ideal também é que você consiga fazer isso na subida para saber. Ótimo. Você já identificou a sua cadência eficiente. Mas eu não quero ter dúvida. Então, eu quero refazer contigo de novo. Vem comigo aqui, ó. Top. Então, veja bem que ali eu mostrei para você como que você descobre a sua cadência eficiente no plano. Então, recapitulando. Você vai sair para pedalar de preferência sozinho. Escolhe um local plano que você costuma rodar e fica ali. Aquece bem antes. Entra nesse local e vai pedalando. Depois de um certo ponto que você acha que o ritmo ficou gostoso, você está num ritmo legal, bate o olho no seu dispositivo e olha qual que é o número da cadência. Possivelmente, a tua cadência natural é bem ali próximo. Se você achou 80, estipule que a sua cadência é de 75 a 85. 5 para baixo, 5 para cima. É uma média ali. Tá bom? Só que não é ideal você fazer isso só no plano porque na subida é importante você saber qual que é o ritmo de perna que você gosta de andar. Tá? E na subida você não deve achar uma muito inclinada, que seja dura demais, porque senão pode faltar marcha. Tem que ser uma que seja mais lançada, que seja subida de ritmo. Tá bom? Sobre a subida, se você pegar alguns picos duros, por exemplo, aqui em extrema tem a subida da Serra de Extrema, da antena aqui, do Pico do Lobo Guará. Não dá ali para eu achar a minha cadência eficiente, porque lá tem pico, gente, de 30%. Então, ou seja, com a marcha que eu uso hoje, que é uma coroa de 36 e K7 de 50, a pedalada fica pesada, truncada. Ou seja, eu não vou conseguir controlar a cadência, eu vou pedalar do jeito que dá. Tá bom? Então a sua cadência eficiente tem que ser controlada onde você consegue ter a ação no pedal. E essa ação no pedal, ela também passa pela configuração da sua bicicleta. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou correr uma prova agora Brasil Ride lá no Botucatu. São três dias de prova. O primeiro dia tem duas serras de quatro quilômetros extremamente duras e inclinadas. Se eu quero, naquela prova, andar bem, ter uma cadência bem controlada, eu tenho que já ter testado outras vezes uma subida daquele calibre. Se eu não conseguir ter uma cadência boa naquela subida, pedalei quadrado, travado, quer dizer que aquela coroa para mim é muito grande, eu tenho que pôr uma coroa menor. Então eu vou lá, coloco uma coroa de 34, por exemplo, e vou andar naquela prova com 34. Aí eu encaixo a minha relação para aquele tipo de subida, certo? O Alisson Tigrin, que a gente viu no vídeo agora, ele é o Alisson Serra Lucas, lá de Lavras, Minas Gerais, ele é dono da Minas Bike, ele é atleta profissional, gente, já tem vários títulos nacionais aí. e ele fala para mim o seguinte, Elton, tem que correr com a coroa que você treina. Ele bate muito nessa tecla, só que em algumas circunstâncias desse treinamento, você tem que usar a coroa mais pesada ou a coroa mais leve, depende do contexto do seu treino, tá bom? Mas é importante você adaptar com a coroa. Ele fala em relação ao seguinte, se você ficar treinando com coroa 38, vai correr com 34, você não adapta o giro. Então para você adaptar, você tira a coroa grande e põe a menor um mês antes da competição, aí você vai adaptar com ela. Certo? Aí você consegue rodar. Achou a cadência eficiente? Primeiro, você aprendeu como contar. Segundo, você achou a sua cadência eficiente? Agora, está na hora de você, a sua cadência natural, na verdade. Agora, está na hora de você ver o treino. Que treino que você pode fazer que vai te dar resultado? Veigo aqui para dentro da plataforma mais uma vez. Lembrando que essa plataforma de treino você pode ter acesso se quiser todo o conteúdo. Você vai entrar na descrição desse vídeo tem um link e também no nosso Instagram tem um link lá se você quiser fazer parte dessa comunidade pelo Tom Mafra e aprender mais sobre bicicleta e mudar o seu nível de treinamento. se você está procurando emagrecimento esse é o lugar. Aquele programa de treino de 30 dias para emagrecer, gente, nós tivemos alunos aqui que perderam mais de 6 quilos em 30 dias fazendo o método. Então, dar resultado é violento e pode te ajudar aí no seu objetivo. aqui agora para dois minutos e agora para dois minutos. Olha aqui, qual é o treino específico para você desenvolver essa cadência, tá? Dá uma olhadinha. com dois a 75. Presta atenção na transição. Com dois a 75. Presta atenção na transição. Eu estou com o meu monitor aqui, então eu consigo ver minha cadência em tempo real. Eu não preciso contar. Se você conta a cadência, então treina antes igual a achar a cadência natural que você vai saber escalonar essa cadência, tá? Vamos comigo, ó. Eu começo a 95. Não queira ser rápido, o que importa é o giro da perna, ó. É igual a um ventilador, ó. Não é velocidade, é um treino técnico, ó. Então, você não tem a preocupação em querer ser rápido ou ser rápida. O que importa é a qualidade do giro, ó. As duas pernas fazem força ao mesmo tempo, igual, ó. Quando der dois minutos, o que você vai fazer? Você vai trocando de marcha proporcional, ó. agora é 75, ó. Ó o peso da marcha, ó. Olha como é que a bike anda mais. Olha. Então, é uma marcha bem pesada. Só que veja bem, não é excessivamente, ó. Olha a diferença. Não. 70%, é isso aqui, ó. 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 70%. Você vê que a bike embalou demais. Diminui uma marcha. E, ó. Entenderam bem como que é essa dinâmica? Esse tipo de treino, você pode fazer em percurso longo. Vamos supor que você esteja rodando no final de semana com a galera e você quer trabalhar um pouquinho da sua cadência. O ritmo ali tá bom. você vai ficar, por exemplo, dois minutos, de um a três minutos numa cadência de 70, 75, uma pedalada mais truncada, mais firme. Terminou esse tempo, você já vira uma cadência de 95 a 100 RPM. Então, uma cadência bem rápida. Tome cuidado quando você for fazer essa cadência rápida, não ficar batendo a bunda no guidão, tá? Se você estiver batendo a bunda no guidão, se estiver batendo a bunda no selinho, no guidão não, é pelo amor de Deus. Se você estiver batendo a bunda no selinho demais, você tá sem eficiência. Então, o que que esse treino vai te trazer de benefício? O primeiro deles é você melhorar a sua eficiência na pedalada em relação a puxar e empurrar o pedal. Você saber administrar a troca de marcha. Trocar de marcha embalando certinho a bicicleta. Então, você treina transição de troca de marcha, você irriga a sua musculatura e melhora os capilares dela. O que quer dizer isso? A sua perna tem cheio de vazinhos ali. Alguns são ativados, outros não. Quando você trabalha com uma cadência mais alta, você melhora esses capilares. Então, a musculatura sua, através disso, ela melhora a irrigação e ganha força, ganha até mesmo resistência. Quando você trabalha com a pedalada pesada, você começa a achar um torque que faz você andar mais. A curto prazo, você vai sentir desconforto de pedalar acelerada, parece que é ruim, é incômodo, a perna queima demais. Pedalar com a pedalada mais lenta, você vai perceber que a bike não rende muito, mas com o passar do tento e você replicando esse treino de cadência, o seu nível de pedal, a sua velocidade, ela vai aumentar. Pode olhar a sua média de velocidade. O ideal é que você faça esse tipo de treino pelo menos uma vez na semana, tá? E respondendo algumas perguntas que vieram pra mim aqui no decorrer da semana, quando eu falei que ia falar sobre esse tema, cadência ideal. Não existe uma cadência ideal. Por exemplo, eu falar pra você assim, a sua cadência ideal tem que ser 90 RPM, não tem. Você deve treinar todas as cadências, baixa, média e alta. Por quê? Dependendo das circunstâncias da competição ou do seu pedal, aí você precisa de uma ou de outra. Você acabou de ver o vídeo do Alisson Tigrinho pedalando na subida num chão bem poerento. Eu falei com ele, ele me cedeu esses vídeos, e ele falou assim que o chão tava tão poerento que a roda na frente ela entrava na poeira assim e às vezes até patinava a roda traseira também. Então quando você tá num terreno desse, você não pode usar uma cadência muito leve. Você tem que usar uma cadência mais firme. se você não treina isso, você vai ter dificuldade. Você tá entendendo por que que é importante trabalhar todas as cadências? E com esse treino, esse método que eu mostrei pra você pra achar a sua cadência, a sua cadência ótima, né? Que a gente chama ela de sua cadência natural, você vai ver se essa natural te dá rendimento. E com esse treino de cadência alta, cadência baixa, cadência alta, cadência baixa, você vai descobrir qual é a sua cadência eficiente, tá? A cadência natural é aquela que você gosta de pedalar hoje. Só que pode ser que ela não seja a cadência eficiente. Pode ser que ela não te faz andar mais e andar melhor. Ela não te faz economizar energia. Por isso que é ideal você achar a tua cadência natural, depois treinar a alternância de cadência e depois de algum tempo replicando ela, você refaz o teste da sua cadência natural. Aí você vai perceber que possivelmente a tua cadência vai aumentar e vai melhorar o seu nível de pedal. Agora, vai vendo, dá uma olhadinha aí na sua turma de pedal na cidade, observa os grupos que começaram agora. Você vai notar que pouquíssimas pessoas pedalam com uma cadência de 85, 90, 95 RPM. A maioria pedala com uma cadência de 40, 60 RPM, quase RPM, quase parado. Isso faz perder rendimento. Se você quer emagrecer, vai uma dica. A cadência média alta, ela aumenta o seu gasto calórico. Então, se você quer perder peso, invista nisso. Aqui dentro da plataforma de treino, dá uma olhadinha nela de novo aqui, aqui dentro da plataforma de treino do Fundamentos, quando a gente tem esse método aqui de emagreça pedalando, desafio, dentro dessas aulas, eu trabalho vários treinos relacionados à cadência. Por quê? Eu sei e é comprovado que a cadência alta, com a marcha certa, você aumenta o gasto calórico. Entendeu? E pra quem quer mudar de nível no pedal, a cadência é importantíssima. Tá? Pra quem quer competir mais ainda. E falando de competição, nós estamos na reta final das inscrições de desafio dos ventos. Se você já ouviu falar do desafio dos ventos, é uma prova que acontece aqui no Rio de Minas Gerais, eu vou colocar pra você, ó, é uma prova que nós temos o percurso pró, percurso esporte e turismo, onde a pró é pra quem já tá competindo em bom nível, e a esporte é pra quem já compete, já participa, ou quem quer, às vezes, pedala bastante tempo e quer participar da primeira competição. A turismo é um percurso mais leve, onde qualquer um consegue fazer. E dentro de cada percurso, se você entrar, você vai conseguir ver ali a descrição de cada percurso. Altimetria, nível do percurso, por exemplo, eu descrevo aqui um texto falando sobre cada parte do percurso e as categorias. E esse ano nós temos uma novidade. Na categoria esporte, nós lançamos aqui a dupla masculino, não tinha na esporte. E na turismo, que é essa categoria aqui, nós tivemos uma novidade também que lançamos dentro das categorias, deixa eu pôr aqui pra você, a dupla feminino. Então agora as meninas aí que pedalam junto podem vir na turismo e participar junto aí, confraternizar, se divertir junto. Se você quer fazer a inscrição, o site é desafio200.com.br, vem brincar, vem participar da gente. E quem quer participar do pelotão, e treinar de maneira certa, aprender a treinar na verdade, tem acesso a todos os módulos. Por exemplo, se você tem dúvida sobre frequência cardíaca ou como que é, eu tenho um módulo aqui onde eu falo tudo sobre frequência cardíaca. Como que você sobe numa frequência cardíaca de 85? Como que você melhora o ritmo, dinâmica em cima da bicicleta? Esse módulo aqui é sensacional. Leitura de terreno é uma das coisas que me mais me diferencia dentro das competições, que faz eu andar melhor mesmo. Certo? Hoje foi sobre cadência. Se você quiser fazer parte do pelotão, o link está na descrição do vídeo aqui ou lá no nosso canal do Instagram, no link da Bill. Fechou? Perguntas? Manda aqui embaixo que eu respondo todas as perguntas que vocês fizerem pra mim. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima.